Tem que ter compromisso, cara. Não tem outro. Você tem que ter compromisso com os treinamentos. Esse papo de falar que motivação, ah, eu estou sem motivação. Não, isso é balela. Se você tiver vontade de treinar só quando você tiver motivação, quando você não tem motivação, você inventa qualquer desculpa para ficar em casa no sofá. Eu tenho isso na minha cabeça e passo para os meus alunos dessa forma. Embora que não tenha disposição para treinar, mas tem que vir treinar. Porque, com certeza, vai ser um bom capoeirista na frente, se você treinar. O treino de hoje foi totalmente especial para meu amigo, mestre Mário de Recife, do grupo São Salomão. Capoeira. Aprendo muito com esse cara só em ver ele jogando capoeira. Excelente capoeira. Abraço. Abraço.